Então, nesse momento, eu convido o vereador Jens Mantel para fazer sua manifestação. Passo a coordenação dos trabalhos momentaneamente ao vereador Beto Tribes para que eu possa conversar com a coordenação para os encaminhamentos seguintes. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, de uma forma muito especial, os servidores desta casa, também aos servidores da Prefeitura, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Quero aqui registrar aqui, de uma forma muito especial, o trabalho que foi feito no mês de agosto, no AG Garcia, no Pai do Progresso, das 21h até as 24h, foram atendidos 134 atendimentos pediátricos, 387 consultas com clínicos gerais, totalizando 521 atendimentos neste período. No AG Tafélia, foram 322 atendimentos pediátricos e 368 consultas, no total de 690 pessoas atendidas no mês de agosto. São mais de 1.200 pessoas que foram atendidas no último mês de agosto. Também quero aqui cumprimentar, nós teremos aqui, no próximo dia 9, vereador Beto Tribesso, que o bairro da Fortaleza, mais precisamente do CSU, nós teremos aí a programação dos bairros, ouvindo a reivindicação dos moradores do bairro da Fortaleza, e a partir das 17h30min, e ampliação, inclusive, com cadastro dos moradores, às 18h, com apresentação de um balanço dos trabalhos que foram realizados até então. Da mesma forma, senhor presidente, e também Marcos da Rosa e o vereador Beto Tribesso, líder do governo, nós teremos no próximo segunda-feira, nós teremos o programa, a partir das nove horas da manhã, o programa pavimentação, ação, pavimentação no nosso município, o qual quero convidar. E o propósito é garantir que a sociedade encontre mais clareza no processo, e desde 1997, o sistema mutirão nunca foi regulamentado. E no próximo, segunda-feira, teremos esta grande conquista por parte da Secretaria de Obras, e eu quero aqui ressaltar este grande trabalho que foi aqui acompanhado pelo Paulo França. E também registrar com muita alegria, também o aniversário hoje, do CI, amanhã do CI, Wilson Gomes Santiago, que estará completando seus 33 anos. Ontem, dia 4, a Escola Básica Pastor Fahlhaber, ali na rua Pastor Oswaldo Hesse, completou seus 48 anos, bem como também o CI, Bruno Schreiber, ontem completou seus 23 anos, o qual queremos cumprimentar. A todos os que lá trabalham, e também aos seus gestores, pelo trabalho que realizam. Eu quero só para finalizar, presidente, tem alguns prefeitos que preferem uma bandeira, outros um carnival. E no passado nós tivemos isso, inclusive. Obrigado. Obrigado.